A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. Vem lá! Isso! A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. A gente vai dar continuidade no festival de virtude com vocês. A gente vai dar continuidade.